Oi, gente! Então, acabamos de chegar do mercado, fomos lá para filmar os preços das carnes. Agora vocês vão tirar a própria conclusão de vocês aí. E aproveita e vão me dizer aí no comentário, tá caro ou tá barato? E lembrem-se, se quiserem aprender a ganhar dólar, o link está aqui na descrição. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí